Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um fórum da Clareza Live. Para quem não sabe, é o programa que eu estou fazendo ao vivo toda sexta-feira, explicando, tirando dúvidas, na verdade, das pessoas. O tema de hoje é justamente um tema que foi solicitado lá pelo LinkedIn, muita gente fazendo essas perguntas a respeito de recolocação para pessoas que estão acima dos 45 anos. Quais são as dificuldades e como ultrapassar essas dificuldades? Bom, eu vou me apresentar um pouquinho. Eu sou a Carol Palombini. Para quem não me conhece, eu sou psicóloga, coach executivo e de carreira. Eu tenho uma página no Facebook, uma página no LinkedIn e também no YouTube. Então, quem quiser me seguir nessas redes sociais, é só procurar por Carol Palombini Coach. Bom, eu trabalho há 20 anos com desenvolvimento de pessoas, os últimos 10 anos trabalhando no RH e os últimos 7 gerenciando a área. Então, hoje em dia, eu trabalho como coach consultora de carreira. Então, eu tenho os dois pés. Um lado, em quem procura recolocação ou quem quer mudar a sua carreira. E do outro lado, dentro das empresas, que é uma forma que eu nunca fico fora de sintonia com o mundo corporativo, com o que o mercado está precisando. Então, o que a gente vai fazer hoje? Eu vou responder as perguntas que me enviaram a respeito da recolocação para pessoas acima de 45 anos. Primeira coisa que eu quero dizer é que eu estou recebendo muitas perguntas. E, às vezes, as pessoas simplesmente colocam nos comentários dos posts que eu faço, não mencionam o meu nome. Então, às vezes, eu não consigo ver essas perguntas ou vejo muito depois de que elas foram postadas. Então, eu peço, por favor, para vocês mencionarem o meu nome quando forem fazer uma pergunta, algum comentário em cima de um post meu. E, como eu também estou com muitos atendimentos, às vezes, pode demorar um pouquinho para eu responder você, porque eu estou, num momento, atendendo e eu não posso interromper o atendimento para atender outra pessoa. Então, a partir desse Fórum da Clareza, eu vou fazer um novo esquema. Eu vou, primeiro, responder uma pergunta não relacionada ao tema, e, depois, eu vou entrar, propriamente, no tema do dia. Então, eu vou ler a primeira pergunta aqui, porque foram várias perguntas. Então, deixa eu ver o que é aqui que a gente vai falar primeiro. Carol, o que eu posso e o que eu não posso dizer em um vídeo currículo? Gente, essa é uma pergunta muito bacana, é uma novidade, e já existem, inclusive, sistemas que usam vídeo currículo para processos seletivos. Então, o vídeo currículo é uma novidade. Então, não existe ainda um padrão, uma opinião, um consenso a respeito do uso disso. Pode ser que o recrutador goste ou não goste. A minha recomendação é a seguinte, só faça um vídeo currículo, se isso for solicitado na vaga pelo recrutador, ou se você achar que, na sua área, aquilo é muito importante. Então, digamos que você seja uma atriz, um publicitário, uma pessoa que trabalha com palestras, apresentações e comunicação, por exemplo, aquilo ali pode ser uma amostra inicial do seu trabalho. Caso contrário, mantenha o currículo tradicional e só faz o vídeo se ele realmente for pedido. Outro ponto importante é o que você vai falar, né? Então, a pergunta é o que eu vou falar no currículo? O que eu posso e o que eu não posso falar no currículo? O currículo, se ele não for direcionado pela vaga, ele vai pedir para você, quer dizer, se for direcionado pela vaga, o currículo vai, o vídeo vai pedir para você responder algumas perguntas. Responda aquelas perguntas. Se houver uma parte livre, use isso como você usaria uma carta de apresentação. Não fala no vídeo nada que você não colocaria no seu currículo ou numa carta de apresentação. Porque, afinal de contas, essa é a forma de você vender seu peixe. Esse vai ser o momento onde você vai dizer por que você, e não outro candidato, qual é o seu diferencial de mercado. E, geralmente, é aqui que a porta passa o rabo, porque a maioria das pessoas que eu conheço e dos meus clientes de coaching até agora não conhece nenhum que soubesse dizer de forma clara qual é o seu diferencial de mercado. Então, eu acho que, através, primeiro você tem que entender esse processo, você tem que conhecer o seu valor, para depois fazer um vídeo e se apresentar de uma forma que passe a imagem que você acha que vai te dar vantagens no processo seletivo. Então, agora, vamos passar para a primeira pergunta sobre o tema de recolocação acima dos 45 anos. Os recrutadores preferem pessoas mais jovens? Eu já reparei que existe esse mito de que os recrutadores preferem pessoas mais jovens. Primeiro, a gente tem que pensar que não é o recrutador em si que prefere uma pessoa mais jovem ou não. A vaga é especificada por quem requisita aquela vaga. Então, geralmente, o gestor de uma área, o líder de uma área, uma pessoa que pede a vaga. Se não existe nenhum tipo de restrição contra a idade, isso não vai fazer diferença para o recrutador. Mas o que acontece? O fato é que você tem muito mais vaga de júnior do que de sênior. Você tem muito mais espaço, muito mais volume de vagas mesmo para júnior do que de sênior. Se a pessoa passou dos 45 anos e ela ainda é um funcionário júnior ou um funcionário trainee, quer dizer, ainda nos estágios iniciais da carreira, o que pode acontecer é que alguns recrutadores podem interpretar isso como uma acomodação ou como uma pessoa de baixa produtividade. A pergunta que ele vai fazer é assim, por que essa pessoa não evoluiu na carreira? E é isso que você vai ter que combater. Em alguns cargos de gestão, pode ser também que os recrutadores prefiram pessoas mais jovens. Aí sim, por causa de um preconceito. O preconceito de que os mais jovens vão ser mais inovadores do que as pessoas que não nasceram na era digital, como eu, por exemplo. Também não nasci na era digital. Então como você vai fazer para ultrapassar esse obstáculo? Você tem que mostrar que você é flexível e que você é inovador, que você entende as mudanças que estão acontecendo no mundo. E para isso, nada melhor do que você usar suas redes sociais. Usa o seu LinkedIn, mostra o seu valor de mercado, faça relações e networking com que você consiga passar a imagem que você quer passar e ultrapassar esse tipo de preconceito. Vamos ver a próxima pergunta, então. Como usar a idade a seu favor? Gente, a idade pode ser uma vantagem competitiva, principalmente se estão exigindo muita experiência, se é um cargo de confiança, se a empresa necessita de mais maturidade para aquela função. Você vai ter que saber mostrar essa vantagem competitiva através do seu currículo, através da sua carta de apresentação, através do seu networking. Deixar bem claro como a tua experiência vai agregar aquela vaga específica que você está procurando. Uma outra questão importante é como você se vê hoje em dia. Eu acho que isso é o mais importante. Eu percebo que alguns profissionais, eles acham que eles estão ultrapassados. Eles não veem que a maturidade pode ser realmente uma vantagem competitiva. Então, se você ainda não está convencido disso, como você vai convencer outras pessoas? Então, esse é um ponto fundamental. Mais uma vez, o autoconhecimento é a base da recolocação. Próxima pergunta. Pergunta 4. Sua empregabilidade cai após os 45 anos? Gente, eu não vou mentir. Pode ser que caia sim, tá? Mas isso também não é o fim do mundo. Não é uma regra, mas existe sim, como eu falei, mais vagas para junhos do que para cênios. Então, geralmente, um gestor, uma pessoa na posição cênia, um especialista na liderança, ele vai precisar de mais tempo para se recolocar do que pessoas que estão na posição inicial na hierarquia. Uma outra coisa que acaba sendo uma barreira para a recolocação de pessoas acima de 45 anos é o último salário. Por quê? Se você... Ah, eu ouço pessoas... Ah, eu trabalharia por menos do que eu tenho anteriormente. Só que a ideia geral que a RH tem é que se você entrar para um salário inferior ao que você tinha anteriormente, você vai ficar desmotivado. Então, você já vai entrar insatisfeito. Aí, os jovens acabam ganhando essas vagas porque eles vão estar muito motivados para aquele salário. Então, é uma questão de motivação. Mostre que a sua motivação não vem através do salário. Você vem mostrar muito claramente que isso não é o ponto central para você. Mas se a verdade é que ninguém gostaria de entrar para um novo emprego com salário anterior. Agora, o trabalho em CLT também não é a única alternativa, a única forma que você tem de empregabilidade. De repente, é interessante para pessoas que estão se aproximando, já passaram dos 45 anos, começar a pensar numa carreira como autônomo, consultor, professor. Coisas que realmente... áreas e funções onde realmente é muito valorizada a experiência. Quem é que não prefere, por exemplo, um profissional liberal, trabalhar com um profissional liberal, um médico, um fisioterapeuta, um psicólogo, uma pessoa que seja muito mais experiente? Quem é que não prefere um consultor que tenha muita experiência? Então, nessa hora, é muito valorizado. E aí, você tem que ver como você está preparado para sair desse esquema CLT de trabalho. Que é muito interessante, nesse momento, se preparar para isso também. Porque, afinal de contas, a nova legislação trabalhista ficou muito mais favorável contratar autônomos do que CLT nesse momento. Especialmente em cargos mais elevados. Agora, eu tenho a pergunta do Rafael Silvestre, que ele me perguntou pelo LinkedIn, né? Como mudar de área se as empresas só te chamam pela experiência anterior? Então, realmente, pessoas que têm muita experiência, estão no mercado há muito tempo, têm uma bagagem muito grande. E se você já está querendo mudar, se você quer mudar de área, se você não quer mais aquela atividade profissional, pode ser que você tenha uma certa resistência a ser chamado para essas vagas. Você vai ser pescado pelos sistemas, pela sua experiência. Então, eu acho que eu posso dar o meu exemplo. Eu fiz uma mudança de carreira, né? Eu comecei a minha carreira na psicologia clínica, né? Fazendo atendimentos em consultório. E, aos 29 anos, já com uma filha de 3 anos, eu decidi que eu queria ir para a RH. Eu planejei essa mudança. Apesar de que, na época, eu ainda não era coach, eu planejei essa mudança. Eu sabia que eu precisava de um lastro financeiro para aguentar o tempo onde eu ia receber menos. O fato é, se você vai mudar de carreira, você vai passar a receber menos. Você vai concorrer com pessoas que estão iniciando na carreira. Então, eu, com 29 anos, estava concorrendo com pessoas ali, estava concorrendo para uma vaga de analista júnior que eu tinha pessoas muito mais novas que eu, que tinham estagiado em RH, por exemplo, e eu não. Então, o que eu fiz? Eu usei uma competência que me diferenciava de todos os outros candidatos que eram o inglês. Como eu tinha inglês fluente, eu consegui me destacar e tive que aceitar um salário menor do que eu estava recebendo. Então, eu vendi meu carro na época para completar o meu salário e tinha uma meta de, em um ano, voltar a ganhar o que eu ganhava. E eu consegui, inclusive, superar esse salário com um bom planejamento e sabendo exatamente quanto tempo eu poderia ficar em cada função. Bom, mas existem também outras estratégias que você pode usar para mudar de carreira. E o coaching pode também fazer isso por você. Você pode fazer um coaching exclusivo de mudança de carreira. Bom, agora eu vou passar para as duas últimas perguntas da Mônica Bilato, do Romero Martins, que fizeram a pergunta pelo Facebook, e da Nilza Pereira, que também fez uma pergunta através do Facebook. Então, se você está assistindo e quer ainda enviar mais alguma pergunta, esse é o momento. Que aí eu vou verificar, ainda se dá tempo de eu responder as perguntas aqui agora. Vamos lá, então. A pergunta da Mônica Bilato e do Romero Martins são muito parecidas. Então, eu coloquei junto, né? A pergunta é assim, a gente deve mencionar a idade no currículo? Se você acha que você pode realmente ter algum preconceito em relação à sua idade, você não precisa colocar. Se for muito necessário, o recrutador vai te perguntar. Você vai ter a oportunidade de ir até a entrevista e vender seu peixe. E mostrar que você é uma pessoa atualizada, que a idade, na verdade, você vai contar a favor da empresa. O Romero levantou uma questão sobre o... Ah, mas eu vou perder meu tempo, né? Eu já passei por uma situação onde, nitidamente, o recrutador ficou decepcionado com a minha idade. E aí ele não quis ir, poxa, eu perdi meu tempo. Eu ainda acho que vale a pena, Romero, porque você tem a chance de virar o jogo. De mostrar alguma coisa diferente naquele momento. E pode ser que a pessoa não tenha sido a questão da idade. Então, a gente também acha que tudo é questão da idade. É a mesma coisa de mulheres que estão com filhos pequenos. Elas sempre acham que não foram contratadas por causa dos filhos. Não necessariamente é isso. Se a gente ainda fica fixado nesse ponto de vista, a gente deixa de perceber as outras competências que podem estar faltando. Ou de que outra forma você pode estar bloqueando a sua empregabilidade, entendeu? Bom, a Nilza Pereira perguntou. Onde procurar recolocação? Gente, para pessoas que estão acima dos 45 anos, ou para qualquer outra pessoa, você vai buscar recolocação nas redes como LinkedIn, rede profissional. Nos sites das empresas, que tem quem trabalha conosco e tal. E nos sites de recolocação de forma geral. Pagas.com, carta, etc. Só que essa é uma das estratégias que você tem de recolocação. Eu sempre recomendo para todo mundo que está fazendo a sessão de clareza, que é a primeira sessão do coaching, que eu faço gratuita. Eu sempre recomendo. A estratégia tem que ser indicada. Então, você tem que trabalhar para ser indicado. Não para ficar à mercê dos sistemas de recolocação, de você ser criado, de você ser pescado em um sistema como esse. E para isso, você tem que trabalhar o seu networking. Você tem que conseguir mostrar o seu diferencial de mercado para as pessoas que interessam. Ok? Então, tem aqui uns comentários. Ótimas dicas. Obrigada. Pode ser uma criança limitante e achar que é velha demais. Exatamente, Noemi. Pode ser uma criança limitante e você achar que você é velha demais. Não necessariamente é isso que está atrapalhando o seu processo seletivo. Obrigada, Noemi. Então, na próxima live, eu vou tirar uma dúvida que vai estar fora de contexto, né? Que vai ser a dúvida do João Félix Coelho, que me perguntou se eu posso esclarecer como funciona a questão dos recrutadores entregarem pessoas de outro estado. E como se fazer para você se destacar, né? Para você realmente poder ser aprovado para outro estado. O tema principal vai ser como o marketing de relacionamento ajuda na recolocação. Então, manda suas dúvidas no link que vai estar na descrição do vídeo. Ou pode botar as dúvidas no próximo post. Eu vou já fazer o post da próxima live na segunda-feira e vocês podem colocar as dúvidas no post. e também enviar inbox no LinkedIn ou inbox aqui no Facebook mesmo. Então, pessoal, é isso por hoje. Me curtam nas redes sociais para eu saber que eu estou no caminho certo. E nos vemos na semana que vem no próximo Fórum da Clareza Live. Sexta-feira, uma hora da tarde. Até a próxima. Tchau!